E aí, cada um, tem uma? Uma tatuagem no cofre, amiga? No cofre, cofre, não. Pelo menos a minha é micro, é o nome de ninguém. E você teve umas tatuagens, assim, que o povo chegou aqui, com aquelas coisas assim, bem assim, que você quis dar risada. Sim. Aí você tem que manter a profissionalismo. A calma, a costura. Qual foi a pior que você fez? Não dá pra falar. Ela fez o rosto do cara no peito. Nossa, mano. O rosto no peito. Vou repetir de novo, o rosto no peito. Ele fala pouco largo, mas... Qualquer coisa... Grita. É. Tudo bem? Foi? Já ficou toda a vantagem? Aham. Porque eu não senti. Tô assistindo nada, 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 acredita? Sério? Nada, nada. Tá bom. Ufa. Ocesso. Então funcionou. Funcionou, amiga. Pode indicar. O Buripo também, uma amiga minha, disse. Sério? Pode, sabe, tem que ter sido um sex shop. Tchau.